Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro Pessoal, hoje a gente tá aqui no QG da INTZ O maior clube de e-sports da América Latina E a gente resolveu fazer uma parceria com eles Então hoje a gente veio com o intuito de mostrar Como a quiropraxia pode ajudar eles Não só na performance do jogo, mas também a nível qualidade de vida Eles tem uma infraestrutura aqui absurda Então tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem personal E por que não, quiropraxia Como vocês podem ver aí, eles já ganharam vários prêmios Realmente os caras se empenham aí no trabalho com os jogos E hoje a gente tá aqui pra dar um talento neles Então bora pro vídeo Quando eu falo de quiropraxia, eu penso assim A quiropraxia, o que ela faz exatamente? Nem todo mundo sabe, mas a quiropraxia é uma profissão muito nova no Brasil Então muitas pessoas confundem o que é quiropraxia, como funciona E na verdade é uma profissão da área da saúde como qualquer outra Então tem um dentista lá, ele estuda 4 anos pra cuidar dos seus dentes Quirropraxia, ele estuda 4 anos pra cuidar da coluna de vocês Então hoje eu vou explicar um pouquinho como é o funcionamento do corpo Cara, basicamente isso aqui é um sistema nervoso Isso aqui é tudo raiz nervosa que tem no nosso corpo A informação serve no nosso cérebro e é transmitida através de todas as raízes Então isso aqui se dissemina em órgãos, musculaturas, articulações E quem protege isso aqui, né? Esse eixo principal, essa ramificação principal É a coluna de brava Tá? Então como vocês podem ver, essas raízesinhas amarelas aqui Elas que comunicam o nosso corpo inteiro Então a coluna, além de ser nosso eixo principal de sustentação Ela que protege o nosso sistema nervoso Então o que acontece? Ao longo da nossa vida, a gente tende a ter uma postura, movimentos repetitivos Tensões, estresse, né? Então isso vai fazer com que o nosso corpo tenha uma performance não tão positiva Né? É... E a partir do momento, claro Por favor Então a partir do momento que... Sei lá, no caso de vocês, vocês chegam para as outras horas sentadas Quantas elas? Todas elas, todas elas E a outra parte vocês ficam praticamente deitadas Estão dormindo Então vocês pensam Durante o dia inteiro de vocês Vocês não estão levando o movimento para o corpo de vocês Vocês estão ali na mesma posição E você está acomodando e criando uma memória adaptativa do seu corpo Para se manter nessa posição mais flexionada Às vezes vocês até tentam se arrumar, eu acredito Mas você vai ver que ao longo do dia o estresse, falando ali a performance Você começa a adaptar daquela forma, né? Tanto que eu acredito que hoje para vocês, para se manter uma postura Vocês tem que ter uma forçadinha Mas ao longo do dia vocês começam a perder esse fluxo, né? Então a equidoplexia, o que ela vai fazer exatamente? Ao longo da nossa vida, por conta dessas má posições Que acontece por conta de má postura, movimentos efetivos, tensões, como eu disse anteriormente O nosso corpo vai adaptando Então vamos lá Tem uma vértebra aqui Ela resolveu ir para o ladinho aqui Aí você ficou, sei lá Vários dias sentado Ainda, sei lá Vocês estão em época agora de finais, provavelmente O estresse de vocês deve estar pouco baixo, né? Então o seu corpo vai lá e adapta um pouquinho Para o outro lado para adaptar E ele vai fazendo essas adaptações para acomodar de uma forma confortável para vocês Mas o que acontece? Isso não é funcional Então, além de você não ter essa mobilidade tão confortável Acaba bloqueando a sua raiz nervosa Então muitas vezes vocês podem ter sintomas associados Não só dores, exatamente Então, por exemplo Pode pegar uma raiz nervosa aqui em cima e começar a te dar dor de cabeça Ou te dar problemas das intestinais Ou te dar problemas cardiovasculares Ou te dar dificuldade para respirar Problemas para dormir Às vezes você não dorme e não acorda tão disposto Então o seu corpo começa a perder performance Então ao longo da nossa vida Se a gente não começar a cuidar disso A gente começa a desenvolver outras patologias Outras doenças Então a ideia da quiropraxia não é só tratar Mas prevenir Então a gente vai começar a identificar exatamente essas mal posições E começar a corrigir Essas que a gente chama de subruchação Que nada mais é do que a articulação mal posicionada A gente restaurando essa estrutura de vocês O corpo de vocês vai performar de uma outra forma Então você não só vai ter uma mobilidade E vai se sentir confortável dentro do seu próprio corpo Mas também você vai fazer com que o seu sistema nervoso trabalhe limpo Sem nenhuma interferência Então basicamente eles vão deixar de ter uma internet 10 megas Ou vão começar a ter uma internet 100 megas Basicamente é isso E vai refletir em toda a forma como o corpo de vocês expressa Desde movimentos voluntários a movimentos involuntários Então por exemplo, respirar Vocês não pensam para respirar o corpo de vocês Mas é isso naturalmente Bater o coração, fazer a digestão Então essa informação vai estar fluindo 100% E você vai aumentar reflexo Melhorar a qualidade do sono Disposição, atenção Então a ideia daquilo é exatamente trabalhar isso De dentro para fora Desbloqueando o sistema nervoso Fazendo com que a biomecânica do corpo de vocês Alcance a melhor performance possível Então hoje é isso que a gente vai fazer Hoje, acredito que o Bruno já levou os primeiros ajustes Mas acredito que alguns de vocês aqui Nunca passaram por uma santiropraxia Então hoje eu e o Gargi Vamos dar uma olhadinha na coluna de vocês Ver se existem subluxações E a gente vai começar a corrigir isso aí Qual a frequência que a gente vai fazer Perfeitos para um? Vai variar um pouco de corpo para corpo Então por exemplo No caso de todos vocês Vocês ficam aqui 12 horas sentados Mas um cara que tem uma vida mais Vamos dizer Que se move mais, se movimenta mais Se tem um outro ritmo Provavelmente ele vai ter uma memória mais adaptativa Mais fácil Mas no caso de vocês Vocês tem quantos anos? Vai de 20 anos? 20 anos? 20 anos? 20 anos? 25 anos por aí? Então é diferente O tempo de ajuste de uma pessoa de 20, 25 anos E uma pessoa de ajuste de 40, 50, 60 anos Então vai muito depender um pouquinho De como o corpo de vocês vai precisar Dessas subluxações Vai precisar desses ajustes Para a gente tirar essas subluxações E a gente vai fazer a avaliação de cada um Para realmente analisar isso Quantas sessões cada um precisa Como vai performar Mas como eu disse Hoje a gente vai identificar a subluxação Mas se eu comprei uma memória Há quanto tempo ele está assim? Sei lá, 25 anos? Então numa sessão eu não vou estabilizar uma memória nova Eu vou desbloquear o sistema nervoso Mas para a gente construir uma memória nova A gente precisa de uma sequência Que nem na circulação Você não vai na circulação ficar forte em um dia Você precisa treinar o seu corpo para se adaptar Dessa forma Quiropraxia é a mesma coisa Não veja a quiropraxia só como um tratamento É um estilo de vida Eu só ajustava 5 anos A cada 21 dias Meu corpo Eu tinha mais energia hoje Do que quando eu tinha 18 anos E é ridículo Tem pessoas que vão lá no consultório Fizeram o primeiro tratamento Sequencialmente Mais uma vez por semana E depois estão indo Uma vez por mês Uma vez a cada dois meses Eles sem ter necessidade disso Mas inicialmente Geralmente a gente fala de Vim uma vez por semana Mais ou menos Tem pessoas que precisam até mais Para a gente criar uma memória nova Criar uma memória nova Perfeito Aí é só uma reflexão Só para manter a coluna de vocês Gente Vamos lá Quem de vocês Já sentiu aquela necessidade Que parece que a coluna precisa estar lá? Pô, eu vou fazer dinheiro Isso aí é o primeiro sinal O primeiro sintoma De que você tem subluxação na coluna Então na hora que você começa a fazer o tratamento A tendência é que essa sensação Ela vai diminuindo ao longo do tempo Você vai passando a ficar bem por mais tempo É isso aí Então, bora desbloquear aí A gente vai começar a cada dois Então Se vocês quiserem descer um pouquinho Ou se vocês quiserem ficar também para ver Vocês se manjam A gente vai com as matas aqui E aí vocês tiram aí do parolíbo Quem vai primeiro E aí Você vai ter um pouquinho Eu já vou errar 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 O estalo Que faz A maioria das pessoas acha que é osso com osso batendo Que está alguma coisa quebrando Mas não é nada disso A cavitação Que é o termo térmico que a gente utiliza Nada mais é que uma liberação de gás Que tem dentro da articulação Você tem uma articulação Que ela tem uma face Que tem outra face E ela está unida Tem um líquido ali dentro Lubrificando Esse líquido ele é rico em gás carbônico Comprimido Na hora que você faz um ajuste Você faz uma manipulação Você está abrindo espaço na articulação Na hora que você faz isso Faz um barulhinho Um barulhinho de descompressão Entendeu? É o gás lá dentro Que está expandindo Por isso que quando você estala o dedo Por exemplo Você faz barulho uma vez Se você puxar de novo Não faz mais barulho Tenta fazer de novo Não faz mais Né? Por quê? Você precisa esperar uns 20, 30 minutos Para isso voltar de novo a comprimir E depois estalar de novo Entendeu? Então o ajuste Não é sinônimo de cavitação Às vezes A gente vai fazer um ajuste Vai fazer barulho Porque a gente está Movendo a articulação Lembra que o Jorge falou Que uma articulação Com sublichação Ela está mexendo Ela pode estar um pouco presa Ela está com pouco movimento Então a gente está devolvendo movimento Então a maioria das vezes vai fazer barulho Mas algumas vezes pode não fazer Entendeu? O que a gente vai estar sempre checando no ajuste É se devolveu a mobilidade Se o movimento mudou Se a qualidade daquela articulação está melhor Então pode ser que vocês recebam o ajuste E façam bastante barulho Pode ser que não façam tanto Mas não significa que o ajuste não foi feito Beleza? E uma outra coisinha também Que a galera tem dúvida É pô, Jorge Qual é a diferença de você me ajustar E eu me instalar em rato? Isso fica muito Só barulho Mas o grande lance Eu não estou preocupado com barulho Eu estou preocupado Em que direção eu vou colocar a sua articulação Porque você pegar uma vértura Ela está mal posicionada E você só fazer pra, pra Para um lado Cara, você só ferrou mais Às vezes você só aumentou a sua sublichação Entendeu? Então Eu e o guard Estudamos exatamente Apenas isso Mas isso com excelência Então identificar qual é a estrutura Que está mal posicionada E que vetor Que velocidade A gente tem que mandar essa articulação Isso que faz performar A especificidade A gente vai mexer só na aberta Para que precisa ser mexida A gente vai mexer em todas Entendeu? Por isso que muitas vezes É 3, 4 ajustes Mano A alegria vai formar caramba A gente vai mexer em todas A gente vai mexer Para que precisa E também O bom que eu praticar Você não é aquele que sabe mexer É também saber Onde não deve mexer E é isso que vai fazer Isso que faz a diferença De uma pessoa que simplesmente Mais curra E uma pessoa que ajuste Tá? Só pra deixar um pouquinho mais claro Da especificidade na coisa Que vai acontecer João, daqueles de saco Eu faço assim Não! Não, muito Então É... Acabou de diminuir A sua vida em menos E quando? Não, isso é Mas o dia inteiro De cheiro Não, necessariamente Você Vai te fazer mal Agora Mas a longo prazo Qual é a forma Que você está estimulando Suas articulações Isso aí Você só pegou E abriu um monte de faceta Você pode ter Mano, lateralizado Um monte de vértebra Pro lado errado Ah, boa! Olha aí E aí? Ok. E aí? Eu vou deixar de dar um pouquinho. Vou deixar de dar um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá, Carol? Vamos lá, Carol. Vamos lá, Carol. Vamos lá. Vamos lá. Inspira um pouco. Solta. Solta bem. Um lado ou outro. Isso, mano, aqui, velho. Isso, mano. Incomoda? Não, óbvio. Mas, mano, precisa muito. Isso aqui, vira de boia pra cima, pessoal. Só vai pra estar, tipo, pra fora ou pra esquerda, tá ligado? Eu acabei de disser que eu tava tão pedindo isso aí. De boa? Do outro lado. Deixa eu ver com a pressionada da luta. Espira. Desculpe dentro. Faz soltato. Vede de novo, balera pra baixo. Tranquilo? Tá bom. Você tá vendo que não tem falado, mano? De dentro esquerdo, os dois lados? Dois. Tão te maltratando, velho. Trabalho escravo. Eu vou tentar dar mais um estímulo, tá? Eu não vou forçar muito mais porque a gente precisa fazer uma liberação do seu trapézio. Mas, como hoje eu tô funcionando as duas chances principais, eu vou tentar dar mais um estímulo, tá? Tá bom. Espira de fundo. Solta bem o corpo, mano. Solta. Solta. Ótimo. Ótimo. Aí sim. Aí sim. Tá inspirado, hein? E pra esse lado? Fogo. Menos. Cara, essa daí é muito bom, né? Você vai virar a cabeça pra esse lado, mano, por favor. Lá no direito. Só cabeça. Só cabeça. Esse já? Pro outro lado. Só cabeça. Tudo bem? Mais um susto, né? Ótimo de boa, né? Ótimo de boa. Vai virar pra cima. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Espire bem pra cima. Solta. Tu não calma, né? Que perda. Que perda? Pelo menos ou menos? Pelo menos. Um pouquinho mais ou menos. Você achou mais fácil? Não, não sei. Não, não sei. Ele vai limpar assim. É? A terceira aberta. Ah! Não, cara. Tem algumas... Parece que você vê bem a sua torácica nessa região. Está bem... É assim. É estranho, é estranho. Mas fica tranquilo. Aqui é a aberta para conhecer posterior. No seu caso, a sua aberta para a esquerda. Tá? Então, para compensar, tem uma aberta que está embaixo, que está para o lado oposto. Para que você consiga olhar na cabeça, sabe? Mas, como elas estão mal posicionadas, elas estão causando um estresse maior. Porque tem musculatura e ligamento ali, né? Então, ela vai trabalhando errado e vai machucando. Então, a gente restaurando a articulação, faz com que abra mais espaço, musculatura aqui, consiga aceder mais. Aqui é uma região que você tem bem. O que é isso? Não viu nada. Hoje não é o pior dia. Hoje não é o pior dia? Eu vou ajustar essa daqui. Tá bom? Aqui é o pior dia. Tudo bem? Tudo bem? Aqui é o pior dia. Tudo bem? Aqui é o pior dia. Quando você solta o ar, você vai trazer a cabeça para cima, tá? Começou aqui assim. Tá? Respirou? Solta, não é? Isso. E mais. Teste. Vou partir para frente. Uma olhadinha só. Uma olhadinha só. Uma olhadinha só na direita e esquerda que você vai ter bem mais. Essa daí. Sente aqui nos professores dizeres. Faz força para mim puxar. Fecha. Fecha. Abre agora. Deixa eu ver. Você pode olhar pra lá. Mas tem dias que tá muito pior do desenho. Se você só abre aqui e você abre e fecha. Só abre e fecha. Como abre? Aqui. Aqui. E gente vai poder? Sim. Aqui? Aqui. Amigo. Bastante. 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 Associe. Ae, se pergunta, volezinha aqui, cara? Ah muita. Aqui? Tempo. Aqui bastante. Tá. Ae. Eu tenho que te ensают damarkets. Se eu joga para cima. Não, não sei se pegue tosse... Não... Se eu jogo pra baixo... Não é? Não é bom. Um pouquinho mais. Se eu pego aqui... Pega, né? Bastante. Ah, não. Muito, muito, muito. Só, só. Se eu jogo... Não, vou fazer mais pra cima. Ó, tem uma segunda chance, ok? Essa parte daqui... Não, não. Esse ossinho aqui é um metatárcio. Tá? Tem vários ossinhos aqui que acompanham a sua mão. Esse metatárcio seu tá pra superior. Então, tipo, se eu tinha que pegar ele, jogar pra baixo. Será que você é ruim? Tá aí. Tá aí. Vai por fora. Mas eu acho que não vou pegar muito, não. Sente que tá... Sente nada sim. Tá bem? Fui de boa, né? Fui. Fui de boa, né? Fui de boa. Fui devagarzinho. Pode virar de lado. E sentar. Fica na descrição. Fui de boa. Me faz que... Fui de boa? Fui de boa. 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 Faz um pouquinho de giro, tá? Faz giro. 10 minutinhos. Treina esse para o giro. Eu não deixo assim, o seu agudicinho, não é? Pera uma toalha, aí você vai girar a toalha, e vai só um rolinho. Vai ficar lá em volta. Vai ficar aqui em cima. Vai ficar lá em volta, vai passar um bracelete de gelo. Aí você vai fazer três vezes por dia, durante dez dias. Não passa de dez minutos. É dez, depois de uma hora ou seis horas, você que escolhe. Tenta fazer um caminhão, uma tarde, uma noite. Dez minutinhos. É informado, se tem dois anos aqui. Você força muito, sua articulação vai pra cima ou vai pra outra? Alguns vão pra baixo, o sol vai pra cima. Então eu consigo reposicionar, porém você vai voltar a brincar com os dedos. Se não estiver machucando. Então faz jogo pra diminuir a inflamação e o seu corpo conseguir manter mais um ajuste. Aí a gente vai vendo, conforme a gente vai ativando, a gente vai mexendo. De boa? Foi uma experiência bem relaxante. Eu acho que foi muito melhor depois de fazer, sabe? Eu não sinto muita tensão nem na parte de baixo, nem aqui que eu costumo sentir muita, tipo, todos os dias. Sinto muito bem. E eu, primeiramente, tipo, sinto muita tensão. Pensava no pescoço. E nasce rica. E agora, tipo, eu sinto muito mais livre. Relaxado. Relaxado. E o que vocês acham de uma parceria INTZ e Quero Quiro? Pra ter ajuste a hora que vocês quisessem? Pô, sonho da minha vida, cara. Eu já fui lá alguma vez na Quero Quiro. Foi até por isso que vocês estão vindo aqui fazer essa sessão com a gente. Pra mostrar pro pessoal. A gente bem que chama vocês pra cá. Sim, tipo, foi minha primeira vez com isso. E eu passei uns dias com muita dor na cervical e muita coisa assim. Por cada postura e por fazer mais força. Acho que seria muito bom, ajudaria muito. Tchau, tchau.